Salve, salve família, tudo bem com vocês, tranquilidade, começando mais um vídeo no meu canal, lindo, gostoso e maravilhoso, se você é novo, chegou de paraquedas e ainda não está inscrito no meu canal, rapaziada, se inscreve aqui, só clicar nesse botãozinho vermelho, certo? Você já vai estar inscrito no meu canal, ativa o sininho de notificações, coloca para receber todos, porque assim que eu posto vídeo, o YouTube vai mandar na telinha do seu celular, beleza, rapaziada? É o seguinte, trol, pode atentar comigo, bate, pai, hoje, se ele está comigo, vamos aprontar legal, rapaziada. Família, quem lembra desse vídeo aqui, ó, que está passando aqui, ó, que é o Henrique sendo mal educado com a minha namorada, quem lembra, mano? Deu muito bom, deu mais de 300 mil visualizações, tá ligado? E a rapaziada estava pedindo para eu fazer a parte 2, então, passa, chegou o dia da gente fazer a parte 2, certo? É o seguinte, estou indo agora na casa da Thalita buscar ela, que ela vai dormir aqui, certo, família? Já está de noite, eu e o Henrique acabou de chegar do futebol, e é o seguinte, mano, ele vai dormir aqui hoje, que eu chamei ele, só que a Thalita não sabe, tá ligado? Ela não sabe que ele vai dormir aqui hoje, e o que vai acontecer, mano? Ele vai para casa agora, tá ligado? E eu vou buscar a Thalita, quando eu voltar com a Thalita, a gente vai passar no mercado para a gente comprar pão, biscoito, suco, essas paradas que a gente gosta de comer de noite, tá ligado? A gente gosta de comer agora de madrugada, a gente sempre faz pão com queijo, essas paradas, tá ligado? E o que que acontece? Vamos passar no mercado agora, vamos comprar as paradas, e o Henrique vai vir para cá, mano? Quando tu chegar aqui, tu vai esperar eu te mandar mensagem, eu vou mandar mensagem para ele, e quando eu mandar mensagem para ele, ele vai vir louco, tu vai ser muito folgado, muito, 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 muito folgado, tu vai ser mal educado, tu já vai chegar quase quebrando a porta, tá ligado? Tu vai chegar batendo na porta, e aí, Leandro, e aí, Leandro, abre aí, abre aí, abre aí, aí tu vai chegar e vai falar assim, e aí, caraca, mano, tô morrendo de fome, tem o que ir para comer? Ela fala, pô, mano, comprei uns pão ali, comi um lá, aí tu já vai pegar a sacola toda de pão, tá ligado? Vocês vão ver no vídeo, rapaziada, vai pegar a sacola toda de pão, vou fazer um suco, aí tu pega, tu não bota no copo, tu já bebe assim, no gargaro assim, ó, tu sabe que ela fica brava com essas coisas, né? Mano, ela não gosta de bagunça, ainda mais desse jeito, rapaziada, e ele vai ser muito, extremamente folgado com ela, acompanha, família, vou buscar a Thalita, aí tu pode ir lá e eu vou te mandar mensagem, fechão? Fica ligado no WhatsApp, quando eu te mandar mensagem, tu já vem, aí tu já chega, tá, 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 e aí, Leandro, abre a porta aí, parceiro, seja folgado com ela, mano, tá ligado? Aí, família, já cheguei, tá ligado? A Thalita tá lá no quarto, eu vou chamar ela pra cá, vou mandar mensagem pro Henrique, tá ligado? Quando ela estiver aqui, o Henrique já vai dar quase que ele vai chegar folgado, mano, muito folgado, muito, vou posicionar a câmera, vou chamar ela, fica ligado? Vou chamar ela, vou mandar mensagem pro Henrique. Ô, vem pra cá. Então, somou frio? Tá bom, frio? Tá frio não. A minha blusa de frio tá em preto, se você quiser usar depois. Eu vou lá ver ela. Cadê a Lona? Você não acha que ela tá vendo? Quase que ela tava correndo aqui. Tava legal a cabeça. A gente tá vendo aqui um vídeo, um capo aqui também. Olha essa capa que eu fiz. Ficou bonito? Ficou. Ficou muito, né? Não, tô com fome, fome com medo, pelo amor de Deus. Agora é, tô com fome agora não. Tô com fome, mas... Não, não tô com fome, fico mais nada. Me dá-lhe um beijo. Tô com fome. Fio. É, tô com fome, mas é muito frio e mais. É, tô com fome, me dá frio porque eu tô com fome, meu Deus, hein. Tá com saudade? Tá, você ficou o dia todo do lado. Tá, é. Que que foi, doido? Tá aberto, cara. Foi mal, foi mal. Tá, tá doido, né? Fecha aí, velho. Tá doido. Não é gato que eu tô saindo, você tá ficando aí. O que foi? Eu vim jogar um pregastro dele. É, xixi, eu nem te amei hoje. Mas é porque ela vai matar a mão sem graça, ela vim jogar um pregastro. Entendeu? Tinha bota. Oxe, você é doido, é a ideia? É, é doido, hein. Não é gato que você tava sem graça, eu vim jogar um pregastro, filho. Não dá pra fazer, eu tô com mó fome, não tem alguma coisa aí, não? Pra comer. Tem só uns pães aí, que não pode comer. Cadê, não, eu vou lá comer. Oxe, eu vou comer assim tantas. Tô. Não, não, tá com fome, né? Tá em cima aí. Pega um aí, tem um suquinho aqui também que eu fiz. Vê esse suquinho aqui. O quê? Esse suco, eu vou comer também. Bebe um pouco aí. Só um pouco, fiado, que eu fiz pra mim, pra tá ali, pra comer. É, amor. Não é, meu amor. Ficou bom. Cara, pensar o outro. Mas as três, tipo, eu tô ficando meio padrão, a gente tem que trocar no próximo. Tu acha que não? É. As três. É, agora não. Agora não. Tá com fome, meu filho. Como é, filho? Que Deus, eu tô com fome, meu filho. Não, já acabou. Tu é doido, hein? Calma, cara, você vai rar. Tu viu como é que o vídeo aqui tá acabando o trecho, é doido? Essa é, pô. Não, mas tu tá passando fogo, não. Tô com fome, é que eu tava... Eu falo, você vai te dar um salão, né, cara? Eu tava com o meu voto. Você tá o pé pequeno, né, né, mano? É, doido, né? Aí eu vou chorar, né, tu? Agora eu vou chorar, né? Agora eu vou chorar. Tô tentando fazer uma parada aqui. Eu vou pular aqui, hein, pô, sabe? Sabe? Mais um dia eu pego, né? Não, você tem que deixar pra calhar. Não, né, depois vocês pegam, pô. É assim, não tem. Você tem aquele lá, como é que você vai comer? Então, você vai comer só um pão, filho. Não tem, eu preciso de ter mais dois. Não sei, eu não tenho mais, mas eu pego mais um lá. Não, meu, meu, já tá dormindo, já. Eu vou lá, eu vou pegar. Eu vou pegar na comida, só porque ele tá muito pequeno, tá, meu? Deu morito, amor? Deu morito. Oh, meu Deus, não é vídeo? Deu morito. Deu morito. Tá doidão, gente. Chegou tudo com o moradão, né? É, fez isso, velho. Você acha que ficou aqui, ó? Caralho. Olha, porque a gente ainda vai comer, cara. Não é só você pra comer, não. Tu quer também? Por que tu não botou no copo, cara? Porque eu sei se o copo lá, gente. Só pegar lá, cara. Meu Deus do céu, cara, tá com fomei. Tu é doida, moleque. É que o copo lá, cara. A gente vai ser gás gás gás, mano. A gente ainda vai comer. A gente também tem que comer, não é doida? Não, nem tom, nem tom, nem tom. 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 Não, nem tom, nem tom. Não, nem tom, nem tom. O bebê só é pouco. Só, cara, tá morrendo no suco. Que morrendo no suco, mano. É que nós também estamos bebendo na boca. Pega o copo lá e toma no copo. Não, eu tô com fome demais. Vai dar, não. Oxe. É doido, moça. Não, velho. Mas o copo é muito pequeno. Aquele copo não dá, não. Mas o copo é muito pequeno. Não, quando eu não coloco em casa, não vai. Coloco em casa. Não, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Sai daí, irmão. Sai daí, irmão. Vamos. Não, não vai. É que você pegou toda a banana. É grande que a casca da banana caiu no chão. Tá bom, pega. Vai chá. Vai comer banana com suco e pão, ave maria doido. Tá doida, aí tá passando fome aí. Olha só. Não tem ideia. Não tem ideia. Ficou uma ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. É, não tem ideia. Se tomar e passar, se tomar vai bater nele. Gulodice, tem coisa assim. Coloca quase tudo na boca, cara. É doido, cara. É porque ela tava com a salada. Aí eu fui comer no meu tempo, não. É só você tirar do chão. Pega isso pra mim. Por favor. Mas eu falei com ele, não. Mas eu sei, mas eu tô falando. Eu tô falando com ele toda hora, cara. Não tá aqui, eu tô falando com ele, não. Falei com ele agora. Cara, mas você aí que manda aqui. Você tá aqui, ele tá falando aí, cara. Te interessa? Eu tô comendo, não posso comer mais, não? Não, você não pode? Eu tô falando que você é feio, a gente ainda vai comer. O que que nós vamos jantar agora? Vocês se viram, eu não quero saber. Eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo. Você tá comendo agora? Não, eu tô comendo. Eu tô comendo pra você comer também. Ele, que dá licença daqui. Vai, sai. Ué, Leandro, o que que tá acontecendo? Eu vim pra cá pra me comer e pra não jogar. Só que ela não quer deixar. Não quer deixar, tu comendo já, não comeu tudo, cara. Eu nem comi tudo ainda, não. Tu é todo que não quer deixar. Você é doido, bicho, a minha parceira ainda tá falando. Basta falar pra ele, eu falei que tu, moço. Ah, vai seguir. Meu Deus, eu dei uma parceira e foi tudo aqui, moço. Você não vai falar nada. A porra do controle é o novo que tá caindo. Peguei. Vou jogar, moço. Não vai jogar, eu tô assistindo. Não vai jogar, eu tô assistindo. Não, tem que ligar aqui, pô. Vai ligar, mas eu vou jogar, eu tô assistindo. Não, eu vim pra cá pra jogar, eu tô assistindo. Eu vim pra cá pra jogar. Eu vim pra cá pra jogar ou não, você não vai jogar, eu tô assistindo. É esse aqui, né? Não, é esse aí. Chega pra lá, eu não vou jogar. Não, você vai jogar? Não sei. Você vai falar. Não vai, eu tô assistindo, moço. Deixa nós, moço. Não, não vai, eu tô assistindo. Não assistindo, não vai adiantar, não vai sair daí. O controle tá comigo, como é que você vai jogar? Caralho. Moço, deixa nós jogar, eu vou pra cá pra jogar. O problema é seu, ninguém tá perguntando por que você veio pra cá, não. Você lembra, vai porque você é enxerido, ninguém te chamou. Não, ninguém te chamou, mas ninguém. O problema é seu. Amor, também é preciso disso também, não, né? Não, é preciso disso, cacete. Não vai jogar, eu tô assistindo, por que eu não tô assistindo. Não sei se é, Leandro. O que que foi? Bota lá. Não vai, tô falando que não vai. O controle tá no ar. Não, eu vou colocar isso. Alô, não deixa eu entrar na rua, não vai. Não, eu vou colocar isso. Só tem aqui, eu vou colocar. Só tem aqui, eu vou colocar. Deu bom, Otávio. Tá duvido? Deu certo, quero ver esse vídeo, mano. Deve ficar muito engraçado, Pássaro. Eu me desci, que mal. Meu Deus, deu certo. Pensei que não ia dar bom, não, mano. Gostou, amor? Do irmão Mauro Educado mais uma vez? Você vai sair daqui e vai comprar alguma coisa pra comer. Irmão Mauro Educado, parte 2. E você vai arrebentar a sua cara. Tá doido, filho? Esquece, deu certo. Deixa o like, se inscreve no canal. Que vai vir melhores vídeos ainda com o Henrique aqui, rapaziada. Cê é louco, ó.